Alô jovens, aqui é o Henrique do Canal Red Play, mais uma vez com esse Guime Magnífico, a FK Arena. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí o novo boss da Guild. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu sou fanático por jogos mobile, que se inscreva no canal e ative as notificações. Estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este. A galera vai ter um novo boss aí pro reino retorcido e ele seria aqui justamente o nosso amigo já conhecido aí, muita gente já enfrentou ele, seja em eventos, seja no Abissal, o Mago Grotesco. Ele tem uma coisa bem interessante, uma coisa bem peculiar dele. Eu vou iniciar uma batalha aqui só pra vocês terem uma ideia. Meu time aqui não é exatamente o time mais adequado, se não me engano o time mais adequado pra jogar contra ele seria aqui o Gresu no lugar do Ferael, mas de qualquer forma eu tô fraquinho aqui, não vou conseguir arrumar muita coisa, mas o que vocês devem prestar no detalhe? Seria esses pontuzinhos aqui em cima. O que isso aqui determina? O tanto de ultimate que você pode utilizar. Depois que você utilizar todas essas ultimates, o que o Mago Grotesco faz? Ele simplesmente vai embora. Então vocês devem ficar muito atentos de quais heróis vocês vão utilizar e além disso, qual a estratégia de utilizar a ultimate. Só pra vocês terem uma ideia, eu já até dei essa dica do canal pra você sempre saber qual que é o meta de cada herói do reino retorcido. Basicamente você vai no quadro de líderes e vê o que os líderes estão usando. Eles estão usando basicamente esse time aqui. E lembrando que isso aqui é o servidor de teste no servidor principal. Então pode ser que no servidor global mude um pouco, porque eu tava dando uma olhada aqui, os times estão bastante variados. Esses dois aqui, se não me engano, estão utilizando o mesmo. Ah não, o segundo aqui já tá utilizando uma Caz aqui como o último herói aqui. Então tá variando bastante aqui, galera. A gente vai ter que esperar realmente sair no último servidor pra poder ter certeza. Mas o que vocês devem ficar atentos, além de pegar o melhor time, é ver como o cara tá jogando. Esse cara aqui, por exemplo, vejam só, ele não vai utilizar a ultimate de todos os heróis. Ele vai ficar só utilizando ultimates aqui do Sauros e do Elad e Laila. Tá vendo? Utilizou o ultimate do Sauros, marcou aqui, agora utilizou do Elad e Laila. Vai ter um ponto que ele vai utilizar tudo. Quando vai ser esse ponto que ele vai utilizar a ultimate de todos os heróis? Quando chegar no máximo aqui e ele sentir que os heróis dele tá morrendo, galera. Porque mesmo assim você vai utilizando só os dois, ele vai esperar um pouco. Na hora que ele sentir que os heróis estão começando a morrer, repara só, tá lá. Começaram a morrer, ele utilizou aí no automático o ultimate de todos os heróis. E por que, galera? Vocês viram? O herói dele simplesmente vai embora. Não é questão de ataque nem nada, ele apenas dá, falou aí galera, até mais, eu vou aqui embora. Ele simplesmente faz isso. Então fiquem muito atentos, vocês devem controlar o ultimate e também escolher os melhores times. Pra escolher os melhores times, como eu já mostrei, frisando mais uma vez, é só você vir aqui, galera, ó, quadro de líderes, ver o que que os líderes estão usando, mas pra você aprender a jogar aqui, você vai precisar de vir aqui e realmente ver o que o cara tá fazendo. Então reparem quais os heróis que ele está ativando a ultimate. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo. Valeu aí, até a próxima e tchau!